Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje com uma bomba, exatamente, confirmado via palavra do presidente, os impostos vão ser reduzidos. Sim senhor, há mais ou menos um mês, um mês e uma semana para ser mais preciso, trouxemos a notícia que foi veiculada pelo site Conexão Política. E na época foi declarado que o presidente estava planejando baixar ainda mais os impostos dos games. E agora temos a confirmação via rede social do governo, rede social do presidente, de que os impostos dos games serão mais uma vez reduzidos. Vamos falar a respeito disso tudo, vamos falar quando isso deve acontecer, vamos falar qual deve ser o novo preço do Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4 também, porque até esses consoles devem sofrer uma redução. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôs, esperando que você se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, há mais ou menos um mês, como eu declarei aqui, tivemos a notícia por parte do Conexão Política e do repórter jornalista Marcos Rocha, de que o governo brasileiro, ou então representantes, presidente, ministro da economia, planejavam a redução do IPI. Teríamos mais uma redução do IPI. Vale lembrar que já tivemos uma em 2019, outra em 2020 e agora seria a terceira em 2021. O acontece que a gente teve um silêncio após isso aí e não havia nenhuma declaração oficial, somente uma do Paulo Guedes, onde ele falava sobre zerar o IPI sobre produtos industrializados. Porém, notícia espetacular, meus amigos. Na noite de 13 do sete, na noite de terça-feira, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, veio a público e disse que irá reduzir novamente o IPI, irá reduzir novamente o imposto. Ele citou, alguns reclamam, baixam o imposto de outra coisa, para baixar outra coisa, tem que ter uma fonte compensadora. Os games, como é um recurso que vem de importação, não tem que achar uma alternativa para isso, disse ele em cerimônia no Palácio do Planalto. Então foi quando ele foi taxativo em dizer que iria baixar os impostos, sim, senhor dos games. Vale lembrar, é claro, que a gente não teve ainda algo específico que mostrasse qual seria o valor da redução. Em junho, o deputado, filho do presidente Eduardo Bolsonaro, veio a público e disse que a redução seria de 10%. Porém, agora não temos a informação oficial. Quem sabe, não pode ser para mais, como o próprio presidente havia prometido em 2020, que havia estudos para zerar o IPI. Essa é uma grande questão real para nós aqui. Vale lembrar, meus amigos, que hoje a gente tem cerca de R$2.800 em impostos nos videogames. Vale lembrar também que antes a gente tinha exatos R$3.100. Sim, isso não é brincadeira. Antes o PS5 tinha R$3.100 em impostos. Aí conseguimos a redução de 10% lá em novembro. Vale lembrar que também conseguimos uma redução de R$400 do Xbox Series X e uma de R$200 do Xbox Series S. Agora, com mais essa redução, caso ela venha a ser de 10%, provavelmente teremos uma redução de R$400 do PlayStation 5, R$400 do PlayStation 5 digital e também teríamos uma redução de mais ou menos R$400 a R$500 também do Xbox Series X. Aí você me pergunta, Kátia, por que existe essa diferença do preço do Xbox também em relação ao PS5? Bem, eu não sei se está vigente no dia de hoje, porém, o Xbox em geral tinha um acordo, um acordo anterior com o governo do PT, com o governo da Dilma, onde eles acabavam pagando uma taxa um pouco menor do que o próprio PlayStation. Mas eu não sei se isso ainda está vigente. Vide que agora, em 2019, a fábrica que ainda fabricava o Xbox 360 e Xbox One, na verdade só o Xbox One nessa época, em 2019, 2020, ela fechou. Ela parou de produzir Xbox One aqui em solo brasileiro. Então vamos continuar aqui. A redução seria mais ou menos de R$400. Vide que hoje temos o IPI em torno de R$1.000. Hoje o IPI gira em torno de R$1.000 a R$1.200. Essa é a taxa de IPI. Vale lembrar também que temos 20% de imposto de importação, 30% de IPI, 11,75% de Piscofins e mais 18% de CMS. Esse é o imposto total que temos sobre os consoles, sobre produtos eletrônicos aqui no Brasil. Com a redução desses 10%, a gente teria a redução, como eu disse, de R$400 até tocando no máximo R$500. Porém, caso se concretize aquilo que foi falado no passado, de que a gente possa ter uma redução onde o IPI vai para zero, a gente pode estar falando de ter então uma redução catastrófica de mais de R$1.300 do preço total do PlayStation 5. Imagine, um PlayStation 5 com leitor de disco passaria a custar cerca de R$3.500. Um PlayStation 5 ao digital, ele passaria a custar cerca de R$3.000. O Xbox Series S, então, esse sim teria uma redução catastrófica custando menos de R$2.000. Talvez até R$2.000, R$2.200 no máximo. Mas agora vamos ser mais realistas. Não acredito, não acredito muito de que a gente tenha a chance agora, no cenário atual, desse IPI ser reduzido a zero. Se bem que a resposta do presidente foi muito animadora. Ele pegou e falou, Não preciso achar uma fonte alternativa, já que é um recurso que vem da importação. Isso daí foi quase que ele bateu no peito e falou, Cara, eu não preciso de achar e vou baixar e pronto, acabou. Tá ok? Isso daí foi muito positivo. Porém, não sei se teremos agora essa redução logo de cara de 30%, que hoje temos sim 30% de IPI. Caso isso acontecesse, os preços iam baixar. Com certeza ia dar mais chance para as pessoas de comprarem os consoles, ia dar mais chance para as pessoas buscarem um console aí, mas vamos ser realistas. O mais provável é que tenhamos novamente uma redução de 10% agora e talvez no ano que vem mais 10% e aí vai. Tomara que seja os 30% de uma vez agora, porém, sendo mais realista, não acredito. Vale lembrar também, quem comprou o console e ainda não recebeu, com certeza vai ter sim o valor restituído. Caso isso daí seja colocado no diário oficial, caso isso aí seja homologado o mais rápido possível, essa redução e as fabricantes venham a aceitá-la de maneira rápida, com certeza quem ainda não recebeu o console, quem ainda está com o console lá nos estoques, ou quem ainda acabou de fazer a compra do oitavo lote, vai ter esse dinheiro restituído de volta. Infelizmente, quem já comprou o console, quem já recebeu, como no meu próprio caso, não vai receber nenhum dinheiro de volta, porque já está com o console já há bastante tempo, pronto e acabou. E eu fico feliz, cara, só de mais pessoas no futuro poderem ter mais oportunidade de comprar o console, já que ele vai estar mais barato, já me deixa feliz, eu já estou aproveitando meu PS5 há bastante tempo, eu espero que as outras pessoas também possam vir aproveitar agora esse console. Mas bem, meus amigos, agora só resta cobrar, porque de maneira oficial foi divulgado para toda a comunidade gamer, os impostos vão baixar novamente agora em julho. Resta saber quanto e quando, e quando isso vai ser também homologado de maneira oficial pelas fabricantes. Uma coisa que tem que ser certa, após termos a redução dos impostos por parte do governo, a gente não pode descansar, enquanto o Sony, enquanto o Microsoft, enquanto o Nintendo, não baixarem os impostos. A gente não pode deixar que os preços se mantenham os mesmos após o governo reduzir cerca de R$ 300, R$ 400 ou até mesmo R$ 500 do preço total dos consoles. Porque R$ 500, R$ 400, R$ 1.000 que seja, qualquer valor ainda não é o suficiente, mas já ajuda muito. Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta pelo nome que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e foi!